O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bônus Várias gostosas na garupa da CV caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bônus Várias gostosas na garupa da CV caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bônus O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bônus Várias gostosas na garupa da CV caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bônus A inveja é cobra cega, o mesmo de ser simples num mundo de vaidade O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bônus Várias gostosas na garupa da CV caindo pro funk Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol Eu tenho um plano, um corpo, um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando